Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o EduKoff, e hoje, pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Minecraft, a série. Eu tô aqui com uma convidada, se apresenta minha convidada. E aí, meus chuchucos, olha como eu fiquei aqui bulinando o Edu, que eu tô achando ele muito sexy com essa armadura de ametista. Ele tá me copiando, na verdade, entendeu? Porque, sabe, galera, eu tô muito, muito nos equipes, olha isso. Armadura de ametista, Ultimate Sword, tô foda demais aqui. Ele tava me estuprando aqui atrás, mas eu acho que quem não queria ser estuprado pela ela, né? Fazer o quê, né, gente? Ele precisa de comida. Precisa de comida? Eu tenho pão, você quer pão? Pode ser. Dá uma pão, 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 pão. Pão. Dá pão. Ah, você pegou tudo de volta. Ai, que bom. Não, peguei não, peguei não, peguei não. Caculei, caculei, com essa base. Mas, galera, no último episódio, vocês lembram que eu tava explorando aqui, e eu falei pra vocês que eu vou explorar, meio que pouco a pouco, essa dimensão. Eu sei que tem vários itens, e vocês já falaram pra mim nos comentários que o Peck conseguiu espada tal, 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 armadura tal, tal, que o Resident conseguiu espada tal, tal. Mas eu, eu quero explorar tudo, porque eu não quero ir direto naquelas dungeons, assim, ó, aquelas dungeons gigantescas. E pegar todas as coisas, né? Pegar de uma vez, porque senão vai ficar meio que sem graça. Eu quero mostrar pra vocês o que o mapa aqui tem de bom, ou seja, eu. Eu. Ai, nem se achou, velho. Não, nem se achou. Agora eu não gostei. De onde que a gente vai, Elio? Pra que lado? Vamos. Olha, eu vi um negócio, cara, lá em cima, olha lá pra cima, tipo, tinha uns bagulho meio que girando lá, não sei o que era aquilo. Aquilo é um bichinho, né, é muito fraco, eu falei pro pessoal que eu ia, tipo, depois. Ah, então tá bom, já que lado tá legal. É, aqui alguém já passou por aqui, ó. É, porque já tem aguinha lá. Já tem água, vamos pra cá, então pra esse lado, vem. Tá, vou te seguir. Eu entrei em algumas casinhas e tal, mas, tipo, só tinha alguns bobs, como o alien e umas abelhas. Acho que umas abelhas, umas borboletas. Ah lá, acabamos de achar aquela dungeon, velho, ó. Olha ali. Olha que gigante, velho, deu um lag aqui maravilhoso. Essa dungeon aqui, aí deu lag também. Essa dungeon, dungeon é tão grande que deu até lag, o negócio é frenético. Essa dungeon, Elio, é uma espada que a gente faz assim, ó. Aperta aí, escreve Big Berta. Big, só escreve Big Berta. Ah, eu já sei que é, todo mundo tem essa espada já, não sei se tem StarCraft. A gente precisa fazer essa espada, só que pra fazer ela, precisa matar alguns bosses. E aqui tem um boss, ó. Tem um escorpião, caramba, o que é isso? Sai, sai, sai. Aí tem um escorpião e tem outros lá pra cima, então... É, vai quebrando tudo esse negócio, certo? Pelo amor de Deus. Deixa eu quebrar essa espada, que eu vou te proteger. O Edu trouxeu porque eu sou melhor que ele aqui no negócio. É, coisa... Você daqui é um boss gigante? Ah, mas é 300. Ah, não, tem um monte de Edu, do céu, cara. É, sim, eu vou ter que matar ele, você não vai ter que matar ele? Agora? Agora. Você tá louco, velho, nós vamos morrer. Eu sei, mas a gente vai ter que matar ele. E agora ele? Ah, Edu, não sei. Não sei, mas eu tô no cagaço, eu tô no cagaço, vou ter que comer aqui. Calma, calma, é que tudo na boa, tudo na paz. Tudo na paz? Olha que louco, velho, tem... Nossa, caraca, caraca, tem batendo essas merdas desses bichos aqui. Bate nele, bate nele. Tem um tubarão voador aqui, ó. Um tubarão, cadê? Um tubarão que fica na terra. Não entendi muito bem. Não, eu falei voador, né? Um tubarão voador. Aqui, ele aqui, eu matei ele, ó. Matei, matei. Ah, mas como deu? Mata essa delícia também. Ah, esse cara tá chato, velho. É o terror. Meu Deus do céu. Não tem como matar eles daqui, senão seria muito mais fácil. Não, senão deles não atacar nós. Ellen, olha aqui. Deixa eu comer aqui. Vem aqui perto. Mas a espécie tá caindo, não sei o que tá acontecendo. Nossa, aqui também tá foda. É que o boss é muito coisa. Vou colocar no gráfico, no fast aqui. Tirar todas as nossas belezas, ó. Ai, nossa, o FPS caiu pra zero agora. Caiu pra zero. Caraca. Pronto, mas agora ficou de boa. É, eu vou fazer um negócio aqui, ele. Eu vou abrir uma portinha. Nossa, tá dando muito, tá dando muito lag. Caraca, você perdeu. É, tá dando umas travadas, tá dando umas travadas. Sim, tá dando umas travadas. Acho que foi por causa do boss. Mas beleza, vem aqui, ó. Eu vou quebrar aqui uma portinha e você entra primeiro. Ah, eu entro primeiro. Que bom dia. Fala, só pra você dar uma olhada. Olha lá, ele. Não foi você. Vai, você tem uma espadona, boa. Nossa, cara. Ele me deu... Ele te deu um hit. Ele me deu um hit. Me jogou um pouquinho de sinfarça. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Vai, vai, vai. Ah, não dá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o arco aqui, ó. Eu vou matar ele de longe. Calma aí, calma aí, ó. Isso, boa, boa, Edu. Porque ele não pode passar. Ele não pode passar? Não, eu quebrei só um buraquinho. Sai ele, sai da frente. Ai, tá... Segura. Mota esse bichinho, mata esse pequenininho. Mota esse pequenininho. Eu vou matando aqui. Mata, vai matando. Cuidado pra me entrar na minha milha, que minha milha é potente. É potente? É potente aqui, ó. O negócio é louco aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caramba. Meu Deus. O que? Como é? Apareceu um magulho na minha tela. Aí, voltei, voltei, voltei. Ele tá sendo hackeado nesse momento. Não criamos pânico. Não criamos pânico. Mata lá tudo, Edu. Mata tudo. Ah, você acha que é easy, né, easy? Claro, você tem um arco que solta fogo, cara. Eu acho que é easy. Esse arco é o ultimate. É um dos arcos mais poderosos que tem. Caramba, o que eu tô... Sai! Caraca, deixa eu... Ué, ele, você ficou encarregado de matar os bichinhos. Nossa, mano. Eles vêm pra cima de mim e são muito malditos. Espera, deixa eu quebrar. Vou pegar uma dourada encantada. Uma dourada encantada vai ser o fluxo. É, o fluxo. Vem. Aí, 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 vamos lá, ele. Vai, você mata os pequenininhos. Não, deixa ninguém passar. Nossa, fui atingida. Fui atingida por um negócio muito louco, que Edu tá todo girando. Agora voltou. Tô, voltou, voltou. Tô de boa. Não dá. Tipo, quando eu certo um, ele vai pra trás e aí vem outro na frente, um com um arco maior. Eu acabo não conseguindo matar ninguém. Mas ele regenera a vida, esse maldito? Ele não, ele não. Ah, eu perdi minha espada. Espada, vem aqui. Espadinha. Volta, 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 volta. Boa. Nossa, ele dá muito dano, velho. Não dá não, dá não. Nossa. Aí, eu fui jogando longe, gente. Come, Edu. Eu tenho um enchido do lado. Se alimenta, se alimenta. Eu comi massa dourada, então não vai ser muito efetivo. Deixa eu te dar uma. Ah, ele pegou uma espada de novo. Ele pegou uma espada de novo, velho. Ah, cara, tá tudo girando. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu vou te dar uma massa dourada. Dá, dá, dá. Cadê você, cadê você? Ó, ó. Dá uma massa dourada encantada. Come ela. Aí, boa. Aí, comi, comi, comi. Caraca, quem tá me batendo? Quem tá me batendo? Esse bichinho aqui, ó. Ah, ele pega a espada, ele. Mata ele. Que bichinho? Ah, tá, esse maldito. Ele é um mini-boss. Nossa, eu tô enfeitiçada. Mata, mata. Deixa eu ver, deixa eu ver quanto live ele tem. Ah, ele tem pouco. O problema dele é que ele deixa tudo escuro. Tá, tá tudo escuro. Morreu, 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 morreu. Será que eu vou fazer? Eu vou ativar a visão noturna aqui, ó. Pronto, ativar a visão noturna. O negócio fica louco. Vamos ver se vai funcionar. Isso, vem. Ah, me protege aqui, Eric. Eu vou matar ele aqui de longe, ó. Ai, meu Deus. Não, onde que ele tá me batendo? Ah, é veneno. Tô com veneno. Veneno, veneno. Vai, vai, vai. Bora, Edu, bora, Edu. Vai, eu vou matar. Eu vou matar. Eu preciso de um item dele, hein. Nossa, não sei onde estou pequeno, mas... Caraca, Edu. Caraca, caraca. Eu tô morrendo. Tem um bichinho me batendo sem... Come maçã. Não é bichinho. É que você tá envenenado também. Caramba. Blaze... Não, não é Blaze, não. Come maçã. Qualquer coisa, come maçã. Que eu te dei. Não, não. Tô com três dida. Três dida. Tá bom, já. Ai, que negócio chato esse veneno. Ué, ele vai ser impulsivo a gente entrar lá dentro. Não vai ter como. Claro que não. Vai ser... Nossa, velho. Sabe o que eu fazer? Sabe o que eu fazer? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Tá bom, tô indo. Tô indo. Vem aqui que eu já tive uma ideia mais bolada do que do universo. Tive uma ideia mais bolada do universo. É a gente vai utilizar agora. É no último vídeo eu catei alguns ovinhos. Eu catei alguns ovinhos. E provavelmente deve ter algum bicho que a gente não matou ainda. Que no caso eu não matei. Então vamos colocar aqui, ó. Inter boss. Não. Deixa eu pegar minha mochila. Minha mochila aqui. Ah, eu não fiz mochila. Eu preciso de uma mochila, cara. Que loucura. Ó, tem o Water Dragon. Tem vários bobs aqui. Só que eu tô em dúvida de qual que eu pego. Um army. Three fire. Nossa. Vamos ver se isso aqui é bom. Vamos ver se isso aqui é bom. Vamos enfocar isso aqui, ó. Caraca! Não é tão forte, não. Vai, mata ele. Vai, mata. Ah, mas não tá matando? Ele se protegeu. Ele se protegeu. Maldito! Abra, abre as suas asas. Nossa, rebate. Ele rebate, ó. Nossa, abre as suas asas. Onde que mata ele? Por cima, será? Caraca, não sei. É aqui por dentro. Ah, não vai. Mata, mata. Olha lá. Ele é imorrível, ele. Imorrível, imatável. Ah, tá dando critical. Critical, não é? Tá, vai batendo, vai batendo. Deixa eu tirar as gaias. Ah, lá em cima, lá em cima. É aqui? Eu acho que é. Tá dando critical? Não, dá critical em tudo. Porque a gente tá batendo, mas não tá acertando. Maldito! Vamos quebrar o chão dele, porque eu acho que se ele tivesse em chão, não vai ter como. Vamos quebrar o chão dele. Tá aí. Ah, não quebra. Quebra, é verdade. Edu, que merda, hein? Que bicho que você invocou aqui, hein? Não sei como que mata ele, gente. Você tem que falar pra mim, ó. Tem mais dois ovinhos. Tem que falar pra mim. É só desse bicho aqui? É. Tem dois ovinhos, só desse bicho. Caraca, esse bicho aqui não é nada. É uma planta só. Não, ó. Ele pega fogo, mas não pega. Ele tá rebatendo em mim, ó. Olha lá, olha lá. Ele tira a fome, você rebrou? Tira a fome? Aham, ele tirou todas as minhas fomes. Na verdade, ele colocou fome em mim. É, colocou, né? É isso que eu tava percebendo, que eu tô com fome. Ah, deixa esse recalcado pra lá. Ah, não quero mais brincar com ele, entendeu? Eu quero matar aqueles escorpions lá. Vamos invocar outro, então. Vamos invocar outro. Vai, vai, vai. Ah, tem um que a Ellen precisa. Não, não. Eu preciso, eu preciso. Vamos invocar aqui, ó. O Lizard. Vamos invocar o Lizard. Ah, Lizard é easy. Pronto, acabou. O Baby Dragon, não. Também é o negócio assim, a gente se equipar e matar aqueles ali que tá ali mesmo. Aqueles escorpião, Ellen. É o jeito, é do jeito. Vamos fazer assim, vamos ir tirando os danos dele. Vamos matando com calma, entendeu? A gente vai... Mas eu acho que é nossos itens que não tá dando muito certo. Mas cara, eu tô com uma ultimate sword. Essa espada é boa. Mas você não aguenta ele, ele te joga longe, entendeu? Mas é o jeito, Edu. É o jeito. Você não vai conseguir outros itens melhores. Ali a forra abriu, a forra abriu. Abriu, abriu. Não, não, não. Vai perto não. Claro que vai. Aí, ó. Ranquei bastante. Você foi perto. Não faz isso. Se eu tivesse, eu acho que de longe, eu conseguia matar. Ah, não acredito, sério. É, eu acho que se... Espera, espera. Eu acho que ela vai abrir de novo. Espera. Vamos manter a calma. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair de perto. Vamos sair de churinho. Sai de churinho. Vamos ficar de longe dela, ó. Pra ela se sentir segura. Deixa ela se abrir. Vai. Se abre, foi. Abriu, abriu, abriu. Vai, vai, vai. Abriu, abriu, vai. Boa, Edu. Boa, Edu. Ah, tem que matar ela assim. Tem que matar ela assim de pouco em pouco. Deixa eu ver. Isso, boa. Mas acho que mais duas flechadas, ela já morre, hein. Vamos então, vamos então. Vai, Edu. Caramba. Ai, se abre, Flor. Flor. Flor de louco. Flor, se abre, por favor. Se abre. Se abre, Flor. Se abre, Flor. Bolada, eu não tenho. Daqui a pouco a gente vai voltar pro mundo real e a gente vai pegar e matar aqueles outros bichos ali. Muitos lindos, de bonitos. Caramba. Muitos lindos, bonito. Vamos matar ela. Se abre, Flor. Se abre, Flor. Se abre, Flor. Vem aqui, vem aqui. Enquanto isso eu vou pegando aqui, colocando outros bichos aqui que eu não sei qual que é. Water Dragon aqui não tem água nesse mundo. E agora, hein. Olha aqui. Vou colocar isso aqui, ó. Oh, a Ela já matou já. Só dá carne, velho. Flor, bril, flor, bril. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mas eu tenho que tirar o arco na mão, eu não posso tirar o arco da mão. Sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar um Water Dragon aqui, porque eu preciso do Water Dragon. Eu não tenho o Water Dragon ainda. Só que eu não sei se ela vai morrer aqui na Terra, entendeu? E agora? Ferrou. Então eu vou tacar só um, porque eu tenho dois. Daí qualquer coisa eu taco outro na água. Bom, três, dois, um e... Vai! Ah, eu vou matar ele. Vai, mata ele. Você tá com a espada poderosa. Caraca, caraca, eu tô pegando fogo. Cala, mata ele. Mata, matou. Peguei, peguei. Peguei o quê? Peguei o Water Dragon Scale. Eu peguei um Scale de Water Dragon. Ou seja, é mais um ingrediente, galera, pra gente fazer a nossa Big Bertha. Porque a Big Bertha é o poder. É o poder, gente. É o poder. É o poder, Big Bertha. Ah, peraí. A flor abriu, a flor abriu. Ah, tá quase. Falta um. Eu acho que duas se deixaram o mata. Duas. Duas? Acho que mais uma, hein? Duas. Ah, bem que ele podia abrir, né? Bem que ele podia abrir pra eu poder dar uma. Só uma espadada já matava. É, foi uma espada forte. Eu acho que ele mataria mesmo. Deixa eu ver qual outro vim que eu tenho aqui também. Eu tenho um Small Worm. Deixa eu ver se você precisa dele. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Ai, a Worm. Eu conheço a Worm. Aqui, ela tá de Baraterra. Cadê, 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 cadê? Ah, sumiu. Aqui, tá vendo? Aonde? Não tô vendo, não. Ai, meu Deus. Ela tá de Baraterra. Quem que tá de Baraterra? Ah, isso aqui? Não, cadê, Deus? Tá louco? Tá, sim. Olha lá, olha lá. Botei dela. Você viu? Como que mata esse trem? Quando ela saiu, tem que matar. Ah! Mata. Caraca. Matou? Não sei. Olha lá, a árvore tá quase morrendo. A flor. Mas eu gosto de uma minhoca. Deu lag, deu lag, deu lag, deu lag. A minhoca. Edu, cadê a minhoca? Não sei, eu acho que você matou. Eu acho que ela fraca essa. Eu acho que não tinha nada, não, viu? Porque eu também acho que eu matei ela. Sai de perto, sai de perto dela. Vai abrir. Abre, 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 flor. Sai de perto. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu vou tacar outro boss aqui pra gente tentar matar outro ovinho. Vamos ver o que tem aqui. Vai, vai, vai. Cranossauro. Cranossauro. Ah, é, relógio. Ataquei. Isso aqui só traz um frango só, velho. Um não vale pra gente. Aí, abriu, abriu a flor, abriu. Mata, mata, mata. Mata, mata. Mata ele. Não, não, não. Não, não, não. O que 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 dropou? Dropou um bagulho verde. O que que dropou? Dá aqui pra mim ver. Dá aqui pra mim ver. Não, eu não peguei nada. Aqui, ó. Esse green cool, ó. Dropou isso só. Dropou um chifrinho marrom que eu vi de longe. Uma coisa marrom. Marrom? Não. Acho que é marrom. Dropou nada, né? Deixa eu ver, peraí. Você deve ter pegado. Não peguei. Uai, aqui não tem nada comigo, não. Vê se tem alguma coisinha marrom. Tô vendo coisa, então. Não, ó. Aqui comigo só tem um negócio de iron, tem poção, bota de coisa. Eita, pega. Que que é isso? Vamos matar de novo, então, que eu acho que dropou alguma coisa que é importante. Ó, ó. Dropou isso aqui, ó. Green. E só. É, eu peguei. Deixa eu ver o que ele faz. Deixa eu ver o que o Green faz. Ah, o Green faz só uma tocha aqui. É coisa boa. Repelente aqui, sabe? Repelente de insetos. Redepende. Redepende de insetos. Tá, eu acho que é só isso. Vamos lá, então, pro escorpião, Ellie. Vai, bora pro escorpião. Vai, bora. Mas sabe o que a gente vai fazer? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Galera, a gente vai voltar pro mundo real. Vamos nos equipar com a nossa armadura, porque é de super-herói. Lembra aquela armadura que eu sempre falo, que eu deixo guardadinha, assim, pra quando precisar de alguma coisa? Então, vamos nos equipar lá. E daqui a pouco a gente volta. E quando a gente voltar, a gente vai matar aquele escorpião. A gente vai entrar lá dentro e matar aquele escorpião. Você tá me escutando? Bora matar. Isso mesmo. Bora, bora. Daqui a pouco a gente volta. Já volto. Uhul! Bom, galera, voltamos. A gente foi lá se equipar com o nosso full ultimate. Eu dei algumas pedrinhas pra Ellie. Acabei ficando sem, então vou ter que voltar na outra dimensão pra pegar e fazer... Pra pegar mais minérios daquele. Mas a gente vai lá agora matar aquele escorpião, né, Ellie? Vamos matar muito aquele escorpião, porque a gente agora tá foda demais com essas armaduras aqui. Mas, mas... O vídeo vai ficando por aqui. A gente vai matar o escorpião no próximo vídeo. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir eu no Twitter, de passar no canal da Ellie, que tá aí na descrição também. E dá uma passada no link da Kanui, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Dá uma clicadinha lá, dá uma olhadinha. Ele vai aparecer, beleza? É, e compra e usa o código de desconto dele, tá ligado? O código de desconto de 10%. Isso mesmo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Então, manda um beijo, Ellie. Um beijo na bonda de vocês. Até a segunda. Falou, galera. Fui. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto